Eu gosto muito de falar que para construir um foguete é muito difícil você contratar uma mão de obra qualificada. Mas, para você fritar batata frita no McDonald's, tem muita gente qualificada por aí. Qual é a diferença entre construir um foguete, criar uma obra de arte e fritar batata frita no McDonald's? Processo. Se alguém chegasse para mim agora e falasse para mim, Conrado, eu gostaria que você fosse na cozinha e você fritasse uma batata frita igual a do McDonald's. Eu não ia conseguir, eu não tenho a mínima ideia de como se frita uma batata frita. Eu até tenho alguma ideia, boto óleo, mas eu não sou treinado para isso. E muito menos como é que se faz aquela batata frita do McDonald's. Eu não tenho nem os meios para isso. A temperatura correta, o tempo correto, eu não sei como é que se faz. Então, eu não conseguiria fazer. Então, para fritar aquela batata frita com os recursos que eu tenho hoje, eu não sou qualificado. Mas o McDonald's contrata muita gente do mundo inteiro. Então, ele deve ter alguma coisa que faça com que mesmo eu, que não tenho a mínima ideia de como se frita essa batata frita, chegasse lá e conseguisse fazer a batata. Processos e treinamento. Processos e treinamentos. Processos e treinamentos. Toda a sua empresa, ela tem que ser um conjunto de processos que tem os indicadores. Cada indicador tem o seu resultado. O indicador é uma caixinha, o resultado é o número que você preenche a caixinha. Cada indicador tem a sua meta, que é o número que você gostaria de chegar. E aquilo ali é um processo. O processo tem vários indicadores. E você tem que ter um treinamento que treina as pessoas para executar o processo, para conseguir a meta de cada indicador. Processos e treinamentos. Agora, uma coisa que pouca empresa faz é ter processo. O que dirá treinamentos? Processos já é uma coisa que pouca empresa tem. Treinamento, então, quase nenhuma tem. Se você quer crescer, você tem que ter processo e tem que ter treinamento. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você tiver processo e treinamento, você vai conseguir tirar férias. Olha que beleza. Você vai conseguir viajar. Por quê? Porque a sua empresa funciona que nem um relógio, porque tem o processo, e todas as pessoas estão treinadas para executar o processo. Isso faz com que a empresa funcione sem que você seja o processo. Porque se você não tem um processo, você é o processo. Claro, mas como que eu vou criar o processo da empresa? Muito simples. Você vai começar a anotar tudo o que acontece na sua empresa, anotar em checklist, primeiro eu faço tal coisa, depois isso, depois isso, depois isso, ou você vai fazer fluxogramas. Então, primeiro o cliente entra, aí vem uma setinha para cá, ele já pagou, sim ou não? Não, não pagou. Então, vai para o financeiro, já pagou, sim. Então, vai para a expedição, aí o produto, tem o produto? Sim, tem o produto. Fluxogramas, fluxogramas. Caixinhas e setinhas. E aí, depois disso, você vai pegar aquele fluxograma, você vai olhar para ele e você vai perguntar, como que eu melhoro esse fluxograma? E quando você se pergunta, como que eu melhoro esse fluxograma? Você melhora o processo. Ah, aqui eu acho que está confuso. Hum, aqui está demorando demais. Hum, aqui eu acho que a pessoa, ela não vai entender. E aí você melhora o processo. Depois que você melhora o processo, você treina as pessoas para executar aquele processo. E aí você se liberta. Processos, fluxogramas, checklist e treinamentos para as pessoas executarem o processo. Pensa que numa escola, a gente aprende, quando a gente está na escola, a gente é criança, a gente aprende o quê? Processos. Processo de fazer conta, processo de escrever um texto, processo de entender de história, por exemplo. E qual é o treinamento? São as aulas, as aulas que ensinam a gente a escrever um texto, as aulas que ensinam a gente a fazer uma conta de dividir, tudo aquilo é um processo. A matéria é sobre aquilo que a gente tem que aprender, a gente aprende aquilo. O processo é aquilo que tem que ser ensinado e o treinamento é aquilo que você, é a maneira como você vai ensinar. Se a empresa tem isso, ela funciona que nem um relógio e aí você se liberta. Você consegue tirar férias. Por quê? Porque a empresa está funcionando. E mais, você consegue ter tudo isso dentro do seu celular. É só você ter uma ferramenta de gerenciamento de processos. Tem várias. Tem o Monday.com, tem o ClickUp, eu acho. Tem várias ferramentas de gerenciamento de processos em que sempre que alguém faz... Até Trello funciona também. Sempre que alguém faz alguma coisa, a pessoa fala, opa, terminei de fazer. Opa, a próxima pessoa da próxima etapa do processo já é avisada. Olha, o fulano de tal terminou de fazer e agora você tem 24 horas para executar a sua tarefa. Quando você terminar de fazer, opa, o outro é avisado, agora você tem 2 horas para executar a sua tarefa. E desse jeito, esse é o entregável. Um processo tem vários pontos que você tem que exigir. O primeiro é, qual é o processo, qual é a tarefa. Segundo, o que tem que ser entregue, em qual prazo, custando quanto, qual é o responsável. Então, quando você resolve isso, quando você responde essas perguntas, você de fato tem um processo que está estruturado. Um processo que está sólido. E aí você treina as pessoas para fazer aquilo. E aí depois você põe gente para treinar outras pessoas para fazer aquilo. Porque o processo está sempre lá e a sua empresa funciona como um relógio. Ou seja, se tem processo, é fácil achar mão de obra qualificada. Se não tem processo, fica muito difícil. A maior parte das empresas que reclamam que não tem mão de obra qualificada, não é que ela não tem mão de obra qualificada. É porque ela não tem processos e não tem treinamentos. E processos simples, tá? Quebra, processo muito complexo, quebra em várias partes simples e coloca uma pessoa para fazer cada uma daquelas partes, ou várias, né? Uma pessoa para fazer algumas partes, mas sempre alguma coisa que seja fácil de ser ensinada. Aí sim você vai conseguir mão de obra qualificada. Até a nossa próxima aula.